foi 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 é tão fosso no arranque feliz é que eu tenho que arrumar ele tá bugado não infelizmente mas terça-feira vai ter atenção talvez eles arrumem isso daí eita trouxeram o kuma o kuma é? interessante então vamos ter robôs bora os caras tão achando que era realista literalmente no robô fazendo um pouco em wgs o kuma faz wgs eu falei robô? é desculpa trabalhos 12 horas não é a gente tava na vontade mas tomou 2 geolese é o e 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